Eis-me aqui, no Teu santuário, Eis-me aqui, na Tua presença, pra Te ouvir, Senhor, Senhor, Eis-me aqui, Senhor dos senhores, Eis-me aqui, na Tua presença, por amor a Ti, Senhor, Senhor, Pois Tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo, Eis-me aqui, pois Tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo, Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor dos senhores, Eis-me aqui, na Tua presença, por amor a Ti, Senhor, Senhor, Pois Tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, A minha força, a minha força, o meu escudo, Eis-me aqui, pois Tu és o arrimo da minha sorte, A minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo, Eis-me aqui, A minha força, o meu escudo, Eis-me aqui,